Música É muito difícil você ganhar uma Copa se você não tiver união, é um grupo muito unido, muito determinado, disciplinado, garra, esforço, porque uma coisa é um grupo de jogadores, outra coisa é um time, para você ser um time você precisa deixar os interesses pessoais de lado e você colocar na cabeça, colocar como prioridade o objetivo do coletivo, que é a conquista. O Bebeto sempre foi um jogador que fazia essa função do Romário, o Lacorunha jogou comigo, ele era um dos principais protagonistas do time, você vê um jogador como o Bebeto voltando para ajudar o time, ou seja, fazendo um sacrifício em benefício do coletivo. O mais difícil foi, foram dois jogos contra os Estados Unidos, 4 de julho, dia da independência, acabamos ficando com um jogador a menos, acabou se complicando, esse jogo foi um jogo difícil, mas depois contra o Landa, pela experiência do time, a Holanda que sempre dá muito trabalho para o Brasil, aquele gol do Branco, Salvador, foi aquele momento, o jogo foi bem complicado, foi o mais difícil para nós. A melhor lembrança que eu tenho na final é quando o Bayern chuta o Pérez para fora, esse foi o melhor momento para todos nós brasileiros. Mas também tem um momento lá, um lance pessoal, que eu chuto quando ele faz uma defesa parcial, a bola bate na trave, para mim foi um momento pessoal bacana, mas sem dúvida o momento que o Bayern chuta o Pérez para fora foi aquele momento, realmente que todo o trabalho de 4 anos, os 24 anos de espera, a conquista do Brasil novamente resgatando esse futebol, reivindicando novamente uma liderança no futebol mundial, que naquele momento estava questionada, por causa de 24 anos sem conquistar um título. Transcrição e Legendas Pedro Negri